Olá pessoal, pessoal que mexe com cabos e ponteiras e plugues, estão vendo essa ponteira maravilhosa e bonitinha né, vou dar uma falada sobre ela, aqui está ela desmontada, vocês podem ver que não tem uma rosca aqui para segurar essa pontinha aqui, essa pontinha ficou presa dentro da fêmea do violão, a única maneira de eu conseguir tirar ela foi fazendo um furo com uma broca bem fininha aqui dentro, agora eu vou trocar, botar outra e ver se funciona, obrigado, um abraço para todos.